Boa tarde a todos e todas, retornamos à nossa sessão ordinária do Conselho Superior de Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de número 844. Iniciamos a ordem do dia com os processos recetuados à pauta. Gostaria de apregoar o processo C-2024-0020-225, de relatoria do excelentíssimo defensor público Leonardo Nascimento de Paulo, assunto e indicação de um defensor público com pelo menos três anos de exercício, a fim de compor o Conselho da IDEP, nos termos do artigo 12 do Regimento Interno da IDEP. Excelentíssimo conselheiro, relator com a palavra. Boa tarde, obrigado presidente, excelentíssimos conselheiros, excelentíssimas conselheiras. Trata-se de indicação de um defensor público ou defensora pública com pelo menos três anos de exercício, a fim de compor o Conselho da IDEP, nos termos do artigo 12, inciso 5, parágrafos 4 e 5º do Regimento Interno da Escola, Ato Normativo DPG nº 127, de 27 de julho de 2017, para o bienio 2426. O Conselho da Escola da Defensoria Pública do Estado é órgão colegiado de caráter fiscal e consultivo, presidido pelo diretor da IDEP, sendo formado por sete membros, 104 natos e três indicados nos termos dos parágrafos 3º e 4º do artigo 12 do Ato Normativo DPG 127 de 17. Os natos são defensor público-geral do Estado, defensor público-diretor da IDEP, defensor público-corregedor-geral e ouvidora-geral, e os conselheiros indicados são representantes dos núcleos especializados, defensor público com pelo menos três anos de exercício indicado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública e representantes dos servidores indicado pelo Defensor Público-Geral do Estado. De acordo com o referido normativo, o Conselho da Escola da Defensoria terá composição renovada a cada início de mandato de sua diretoria, conforme determinam os parágrafos 3º, 4º e 5º do referido artigo 12 do Ato DPG 127, sendo permitida uma recondução para os conselheiros não natos. considerando, então, que cabe a esse colegiado realizar a indicação referida, voto pela abertura de prazo de inscrição de defensores públicos e defensoras públicas interessados e interessadas pelo prazo de 10 dias publicando-se edital. Como voto, o presidente devolvo a palavra. Agradeço. Em discussão? Presidente, eu me inscrevi apenas para suscitar o meu apendimento. Agradeço. Peço a anotação da Secretaria que o Excelentíssimo Conselheiro Alan Ramalho encontre-se impedido nessa votação. E não havendo outras inscrições ou manifestações em votação. Eles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Na sequência, nós temos os autos 2024-0021-083, de Relatoria do Excelentíssimo Conselheiro Fábio Jacinto Sorge. Trata-se de um afastamento da servidora Daniela Cristina Augusto Campos. Excelentíssimo Conselheiro, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Processo CEI 2024-0021-084, pedido de interessada Daniela Cristina Augusto Campos. Pedido de afastamento para participar do 13º Congresso Brasileiro de Pesquisadores, Pesquisadoras Negros, o 13º COPENI. Senhora Presidente, senhoras conselheiros, senhores conselheiros. Trata-se de pedido de afastamento para participação no evento 13º Congresso de Pesquisadores Negros, o 13º COPENI. Evento que acontecerá entre os dias 9 e 13 de setembro de 2024, no formato presencial, na cidade de Belém, capital do estado do Pará. Trata-se de ver realizado no Pará. O requerimento vê instruído com convite, demonstração da pertinência temática com relação às atividades impiadas na Defensoria Pública. O cronograma do evento é a manifestação da respectiva coordenação, no sentido de que o afastamento da agente não causara prejuízo à unidade. Considerando-se que todos os requisitos previstos na deliberação CSDP 183-2010 foram atendidos, acolho o pedido em afastamento em favor da agente de Defensoria Daniela Cristina Augusto Campos, entre os dias 9 de setembro de 2024 e 12 de setembro de 2024. É como voto. Agradeço ao excelentíssimo conselheiro em discussão. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Na sequência, eu aprego os autos de número 2024-0019-219, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo Coelho, trata da proposta de distribuição de cargos de defensores e defensoras públicas visando a expansão institucional. Excelentíssimo conselheiro, com a palavra. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, na verdade, esse processo é para finalizar o que foi decidido com relação à expansão e definindo algumas atribuições que ficaram, digamos, nebulosas na primeira fase. Na verdade, essa manifestação atual diz respeito aos cargos que serão implementados e colocados em remoção em data próxima, como mencionada pela gestão. Há ainda uma cauda, né? Alguns cargos que foram criados que ainda serão implementados em outro momento, que nós vamos ter que novamente colocá-la em votação, esses outros novos cargos. Então, para que ninguém se assuste, ah, como que vai ficar a unidade X? Não, se não foi mencionada aqui, é porque será utilizada em um outro momento. Por quê? Seja porque nos levantamentos que nós fizemos juntos aqui com a gestão, não há estrutura adequada para receber os colegas, seja porque a administração entendeu que a unidade A e tapecirica, por exemplo, conseguiria ser criada em mais rapidez do que outra que está na fila lá, são oito unidades novas, uma vai ter que ser primeira que a outra. Então, nós elegemos quatro unidades novas para inaugurar e alguns reforços que seriam os mais fáceis de serem implementados neste momento. Então, para deixar claro, se não foi mencionado agora, apesar de constar no voto original, será o feito em segundo momento, quando nós formos implementar esses segundos cargos, ok? Então, eu procederei à eleitura. Unidade, regional, atribuição. Unidade, regional, atribuição. Então, prometo ser vagaroso para que todos possam acompanhar e serem satisfeitos com essa leitura. Então, contando com o esforço da primeira sub, que aqui está presente, e sua equipe, a Dandara, que também contribuiu para os trabalhos, vamos lá à leitura. Primeira unidade, diz respeito a Suzano. Os quatro cargos que eu lierei agora, os quatro são de Suzano, que pertencerão à regional de Mogi das Cruzes. Os dois primeiros cargos, contribuição criminal, execução criminal e júri. Os dois últimos cargos, cível, família, fazenda pública e violência doméstica e familiar contra a mulher. Respeitamos nessas criações o padrão de criação de cargos das atribuições genéricas previstas na deliberação de regência. Itapesquica da Serra, unidade Itapesquica da Serra, regional Osasco. Um momento, por favor, que eu estou sem energia aqui no meu computador. só um segundo. A Fernanda, presta o cabo aí. A doutor Fábio emprestou aqui gentilmente. Ok, obrigado. Então, Itapesquica da Serra, regional Osasco. Duas primeiras vagas, criminal, execução criminal e júri. As duas últimas, cível, família e fazenda pública. Francisco Morato, que pertencerá à regional de Jundiaí. Neste aspecto específico, haverá necessidade de alteração da deliberação 3.2, que define que Morato pertenceria à regional de Guarulhos. Feita esta mudança, quais são as atribuições? Quatro cargos. Dois, criminal, execução e júri. Dois, cível, família e fazenda. Próxima regional, unidade Itanhaém. Regional Santos. Criminal, execução, criminal e júri. Nas duas primeiras. Cível, fazenda pública e família. Nas duas últimas. Até aí está tudo batendo, senhores? Sim, perfeito. Essas 16 cargos mencionados agora dizem respeito às novas unidades. A partir de agora, a gente vai invadir o que são chamados de unidades de reforço com expansão de atuação. Então, aquilo que tinha várias especialidades de família, de infância, de criminal, que estava descoberto e aí uma nova atuação. Vamos lá. Então, Avaré. Unidade Avaré pertence à Sorocaba. Atuação. Execução criminal, infância cível e infância infracional. Caraguatatuba, pertencente à regional de São José dos Campos. Execução criminal e criminal. Gcrindipo, criminal, criminal. Por que é assim? Porque é assim que está nas atribuições genéricas lá da deliberação de regência. Apesar do Gcrindipo ter uma competência bastante específica, mas está definido assim. Lá não está... As atribuições genéricas são as únicas que estão estabelecidas na carreira. Poucos cargos têm suas atribuições específicas definidas. Guarulhos, regional Guarulhos, violência doméstica e familiar contra a mulher. Atuação pela vítima. Então, está lá. JVD, vítima. Guarulhos, Guarulhos. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí, atuação réu. Nesse aspecto, o conselho deliberou que nós criamos uma nova categoria, que é JVD para a vítima e JVD para o réu. Cada um separado nas suas devidas competências. Acho que a consideração o Raio mencionou, mas como fica a atribuição civil-família deles? Na lei do JVD já estabelece que é competência de cada um deles ali essa atribuição. Marília, Marília. Atuação civil-família e fazenda. Prudente, prudente. Atuação criminal. Prudente, prudente. Atuação execução criminal. São José dos Campos, São José dos Campos. Atuação JVD, réu. Em São José dos Campos já existe o cargo JVD vítima. Que até a nomenclatura vai ter que ser definida depois, ajustada. São Vicente e Santos. Atuação civil-família e fazenda pública. Sorocaba, Sorocaba. Civil-família e fazenda pública. TJM. Aí agora nós vamos ter que definir qual vai ser a atribuição. Esse é um dos cargos que nós vamos ter que definir claramente qual é a atribuição do cargo de JVD. tem uma redação um pouco mais longa. Talvez os colegas não tenham a plena compreensão do que é feito lá. Então, portanto, lerei com o auxílio da primeira sub que encaminhou os termos do convênio para mim a atuação específica lá. Atendimento a policiais militares e civis na fase administrativa IPM, IPL e PIC. Bem como a realização de audiências no batalhão, delegacia e ministério público quando houver o uso de força letal. Morte e lesão corporal decorrente da oposição à intervenção policial. Artigo 16A do CPP e 14 do Código Penal Militar. Adoção de medidas administrativas com elaboração de defesas quando envolver o uso de força letal, morte e lesão corporal decorrente da intervenção policial. Artigo 16A do CPP e 14 do CPPM. Defesa de policiais perante o conselho de disciplina quando restar infração disciplinar de qualquer natureza nos casos de M DOIP e LC DOIP. Morte e lesão corporal. Atendimento à defesa de policiais civis perante a congeladeira da polícia em qualquer caso correcional quando o policial for revel ou não indicar advogado. Note que essa atribuição é bastante ampla com relação a essa questão. resta alguma dúvida senhores ou podemos seguir? Podemos seguir? Então tá bom. Próximo cargo Vara Singular Criminal Criminal Segundo cargo Vara Singular Criminal Criminal Esses cargos dois são os que popularmente se chamou de Sântibus atual VECA Então pra ficar claro isso Rio Claro Regional de São Carlos Cível Família e Fazenda Bauru Bauru Infância Infracional Infância Cível Bauru Bauru Violência Doméstica Familiar contra o réu Campinas Campinas Infância Infracional Ferraz de Vasconcelos Mogi das Cruzes Cível Família e Fazenda Osasco Osasco Fazenda Infância Cível Infância Infracional Ribeirão Preto Ribeirão Preto JVD Vítima Ribeirão Preto Ribeirão Preto JVD Réu Santana Regional Norte Oeste Infância Cível Infância Infracional Santos Santos Atuação Criminal São Bernardo JVD Vítima São Bernardo JVD Réu São José do Rio Preto São José do Rio Preto Cível Família e Fazenda São José do Rio Preto São José do Rio Preto Criminal Senhores Essa é a leitura do que fizemos agora Obviamente que se houver alguma intercorrência algum evento podemos ajustar em curto espaço de tempo até que se processe finalmente a remoção processada a remoção ocupados os cargos qualquer mudança dependerá de um novo processo deste conselho durante todo esse período de debate desse processo que não acabou agora porque nós vamos ter que definir os próximos cargos das próximas quatro unidades e também dos cargos que não foram mencionados expressamente então nós temos ainda uma cauda a ser resolvida neste processo vários colegas nos procuraram e aí nesse aspecto eu queria fazer um pequeno esclarecimento alguns colegas nos procuram assim porque esse cargo meu cargo é cível, família e fazenda mas eu só faço família porque eu não posso passar o cível e a fazenda para esse cargo que vai ser criado ou seja criar uma distinção entre os cargos nas atribuições específicas porque as atribuições específicas não foram definidas e num primeiro momento pelo menos para a gestão e aí eu não faço parte dela mas fazendo a defesa dela me parece que é mais razoável que os cargos sejam espelhados para permitir a substituição de um pelo outro caso um colega esteja ausente então é natural que seja cível, família e fazenda cível, família e fazenda e aí depois com o tempo nós vamos ter que depauperar isso apurar de fato como isso pode ser feito eu tenho mensagem com os colegas de Osasco colegas de Sorocaba que nos questionaram com relação a isso e eu os orientei e eu oriento a todos os demais colegas que as mudanças das atribuições específicas dependem de procedimento próprio no Conselho Superior quando os cargos estão ocupados com a respectiva oitiva dos cargos que serão alterados então é por isso que tem que ter um procedimento próprio para que os colegas sejam ouvidos e possam se pronunciar sobre eventual alteração de atribuição então enquanto os cargos não forem ocupados definitivamente nós temos uma situação a partir do momento que eles forem ocupados a situação é um pouco diversa porque depende de um procedimento específico então para ser bem claro enquanto nós não definimos e não ocuparmos esses cargos de forma definitiva algum ajuste ainda é possível de ser feito depois disso apesar de ser possível o ajuste ele é muito mais trabalhoso feitas essas ponderações presidente se eu não estiver equivocado a nossa ideia é que tudo se materialize até o final de setembro é isso é isso a ideia é mais ou menos essa talvez aí com alguns ajustes tudo pode acontecer no meio do caminho mas o planejado é esse o plano de voo é que cheguemos em final de setembro que isso resolvido é isso mais uma vez e para reforçar os cargos que não foram mencionados expressamente que apesar de serem criados no voto não estão sendo criados agora é porque houve algum obstáculo na criação seja porque não havia estrutura para colhê-los seja porque há uma divergência de atribuições seja porque não foi possível com a nossa força de trabalho implementar por exemplo oito unidades de forma tão rápida então é nesse sentido que eu voto se algum conselheiro tiver algum esclarecimento alguma ponderação que fale agora o cariz para sempre agradeço ao excelentíssimo conselheiro relator pelo trabalho de pôlego assim como a primeira subdefensoria pública geral a servidora Tandara e a todo esse colegiado que concentrou esforços aqui na última hora e meia para que ajustássemos conferíssemos a lista e que ela pudesse ser lida a carreira fechando finalizando essa primeira fase do processo de expansão até dando aí a possibilidade de que a gente inicie o processo de remoção como já anunciado aqui previsto para o final do mês de agosto como nós conversamos no começo da sessão então agradeço muitíssimo nós publicaremos por óbvio a listagem para acesso a todos e todas agradecendo mais uma vez a participação e colaboração aqui de todo esse colegiado finalizado finalizada a votação a leitura melhor dizendo do voto já tinha sido proferido mas só a leitura e formalização passamos para os processos de estágio probatório eu apregou os autos 2024 0012-569 de relatoria do excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão Trevisan interessado André Luiz Gardinal Silva excelentíssimo conselheiro obrigado presidente trata-se de processo do estágio probatório conforme expulso nos artigos 101 e 103 da lei complementar 988 de 2006 o presente processo se refere ao quinto relatório semestral para fim de confirmação na carreira advieram os relatórios da coordenadoria da regional da CAEP e da corrigidoria geral atribuindo ao defensor público conceito bom nos termos do artigo 6º inciso 3 da deliberação 369 de 2019 é a síntese do necessário são requisitos para confirmação na carreira aproveitamento no curso de preparação e feio cumprimento das funções inerentes ao cargo a fim de evitar repetições reporte-me ao detalhado percociente relatório elaborado pela corrigidoria geral assim pelo que consta dos autos conclui-se que o defensor público cumpriu com excelência as funções inerentes ao cargo motivo pelo qual voto pela sua confirmação na carreira expedindo o seu necessário é como voto presidente obrigado agradeço excelentíssimo conselheiro relator em discussão aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado na sequência eu aprecio os autos de número 2024 0012 573 de relatoria do excelentíssimo conselheiro Fábio Jacinto Soja interessado em me Pereira Otani excelentíssimo conselheiro com a palavra muito obrigado presidente processo 62024 0012 573 interessado em me Pereira Otani defensora pública em estágio probatório quinto relatório semestral excelentíssima senhora presidente excelentíssimos senhores conselheiros e senhores conselheiros verso presente processo sobre a apresentação do quinto relatório semestral da interessada para fim de confirmação na carreira a teor dos artigos 101 e 103 da lei complementar número 988 de 2006 com o relatório semestral virão aos altos as manifestações da coordenação auxiliar das unidades de Avaré e Vila Mimosa do relator designado pela comissão de acompanhamento do estágio probatório da direção da EDEP e da Corregedoria Geral as coordenações auxiliares das unidades de Avaré e Vila Mimosa indicaram o conceito suficiente em todos os quesitos a relatoria da CAEP pontuou que a análise feita demonstra que a defensora atua com zelo no exercício de suas funções e se manifestou pela aprovação do relatório a direção da EDEP certificou a participação da interessada com frequência 100% nos eixos 1 e 2 do curso de preparação à carreira e aproveitamento satisfatório por fim a manifestação da Corregedoria Geral é no sentido de que a defensora pública apresenta desempenho integralmente correspondente ao exigido pela função atribuindo-lhe o conceito bom e opinando pela sua confirmação na carreira este é o relatório o artigo 101 da lei orgânica da defensoria pública prevê como requisitos para a confirmação do defensor público na carreira o aproveitamento no curso de preparação à carreira e o fiel cumprimento das funções inerentes ao cargo o primeiro requisito foi atendido como comprova a certidão da EDEP mencionada o segundo requisito também se vê atendido consoante relatos acima expostos que indicam bom desempenho da interessada em suas atribuições funcionais ante o exposto voto pela confirmação da interessada na carreira encaminhando-se os autos ao exímio defensor público geral para a expedição exímio defensora pública geral para a expedição do respectivo ato homologatório é como voto presente é como voto é pela confirmação da na carreira da interessada em discussão aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado na sequência eu apregou os autos de número 2024 0012 576 de relatoria do excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão interessado Fernando Latorraca excelentíssimo conselheiro com a palavra obrigado presidente conforme disposto nos artigos 113 da lei complementar 988 de 2006 o presente processo refere-se ao quinto relatório semestral para fim de conformação na carreira advieram relatórios da coordenadoria da regional da CAEP e da corrigidoria geral atribuindo ao defensor público conceito bom nos termos do artigo 6º inciso 3 da deliberação número 369 de 2019 é a síntese do necessário são requisitos para a conformação na carreira ou aproveitamento do curso de preparação e fiel ao cumprimento das funções inerentes ao cargo a fim de evitar repetições reporta o meu detalhado e percociente relatório elaborado pela corrigidoria geral assim pelo que consta dos autos conclui-se que o defensor público cumpriu com excelência as funções inerentes ao cargo motivo pelo qual voto pela sua confirmação na carreira expedindo-se o necessário como voto presidente obrigado agradeço agradeço excelentíssimo conselheiro relator em discussão aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado entrando nos processos da pauta ordinária eu aprego os autos número 2023 0000875 de relatoria da excelentíssima conselheira Mariana Borgherese Duarte lista de estagiários fazendo aqui o comentário com a excelentíssima conselheira relatora acho que ela está no toalete nós vamos aguardar um minutinho o retorno dela presidente posso desculpa só queria fazer uma solicitação é que eu recebi uma informação de que eu constei um defensor no meu voto do Nesca mas ele já tinha sido contemplado no segundo instância então como acho que a gente já está na pauta dos excetuados ou antes da pauta ordinária quando vossa silência se vossa silência puder chamar eu estou conformando o número também vamos chamar nos excetuados antes então desse da excelentíssima conselheira Mariana Borgherese pode ser então estou cancelando os autos que eu acabei de apregoar e chamando esse de vossa silência só aguardando a numeração posso é o 2024 0014 706 interessado defensora pública geral tem como assunto proposta de abertura de inscrições e seleção para membros de coordenadores do núcleo especializado de situação carcerária vossa silência como relator com a palavra obrigado presidente eu vou alterar meu voto na verdade eu contemplei o defensor público Gabriel Kendi como membro titular do núcleo de situação carcerária porém ele já está contemplado e atuando no núcleo de segunda instância e tribunais superiores então eu vou só alterar meu voto para excluir o defensor público e retificar a sua designação e a sua convocação para membro como membro do NESC será só a correção desse erro material já pedindo escusas ao colegiado por ele só isso presidente eu agradeço agradeço excelentíssimo conselheiro peço anotação da secretaria desses autos vou inverter aqui e apregoar se me permitem o seguinte da pauta ordinária é o número 2024 000 6196 de relatoria do excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão Trevisan trata-se de afastamento de servidor interessada Raquel Rosana de Souza excelentíssimo conselheiro com a palavra obrigado trata-se de relatório trimestral apresentado pela servidora Raquel Rosana de Souza assistente social agente de defensoria em razão do seu afastamento para a realização de disciplina de mestrado ela relata que no período de março a julho de 2024 foram cursadas duas disciplinas educação especial no contexto da educação brasileira e seminários de educação especial e que as atividades presenciais e online síncronas de ambas as disciplinas se encerraram no dia 5 de julho de 2024 sendo que no caso da disciplina de seminário de educação especial ele está pendente à entrega do projeto de pesquisa definitivo que se encontra em avaliação pela orientadora com prazo para o dia 31 de agosto a entrega ao comitê de ética por esta razão deixou de apresentar o histórico escolar também porque a previsão de que as notas e a frequência sejam lançadas até 15 de setembro assumindo o compromisso de anexar tal documento a este processo assim que for desmenabilizado por fim ela informou que já retornou as atividades regulares na unidade desde o dia 25 de julho considerando que estão preenchidos os requisitos estabelecidos pela deliberação 321 de 2015 votos pela aprovação no relatório trimestral mantida a necessidade posterior juntada do histórico escolar é como voto presidente Agradeço o excelentíssimo conselheiro em discussão Aqueles que concordam permaneçam como estão Aprovado Retornando ao primeiro da pauta ordinária os autos de número 2023 0000875 de relatoria da excelentíssima conselheira Mariana Borgherese com a palavra Obrigada presidente senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se de procedimento contendo a lista geral final de candidatos aprovados nos concursos para credenciamento de estagiários de direito nas unidades São Sebastião Vila Mimosa Rio Claro e São Carlos com base no respectivo digital de abertura de inscrições e nos termos da deliberação 26 de 2006 voto pela aprovação das listas apresentadas realizando-se as comunicações de praxe é como voto aguardando a deliberação deste colegial em discussão aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado Também na pauta ordinária gostei de apregoar os autos de número 2024 000 9645 de relatoria da excelentíssima conselheira Suhaire Fernandes acompanhamento de relatório semestral relativo ao período de agosto 23 a janeiro 24 no especializado de habitação e urbanismo Nossa Excelência tem a palavra Agradeço a presidência Senhora Presidenta Senhoras Conselheiras e Conselheiros trata-se de relatório apresentado pela coordenação do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo apresentado a esse colegiado em cumprimento ao comando normativo expresso na deliberação 83 de 2008 e alterações inseridas pela deliberação 352 de 2018 assim como deliberação 38 de 2007 O artigo 18B da deliberação 367 de 2019 estabelece o procedimento para apresentação dos relatórios semestrais Por sua vez a mesma deliberação indica que os relatórios do Núcleo Especializados devem ser uniformizados e padronizados indicando informações definidas as quais foram detalhadas brevemente no relatório Em relação à análise geral do documento a exposição é bem detalhada contendo a descrição das atividades desenvolvidas pelo Núcleo pela coordenação e pelo Centro de Atendimento Multidisciplinar O relatório informa que o Núcleo Especializado de Habitação e Bonismo possui atualmente 373 procedimentos administrativos em andamento sendo que destes 19 foram abertos no semestre em referência Dentro dos procedimentos administrativos constam 320 processos judiciais distribuídos em 8 foros regionais e 77 comarcas do interior os quais compõem as atribuições dos coordenadores Por sua vez traz referência a complexidade das demandas por moradia digna bem como as limitações para que o Núcleo Especializado absorva todas as demandas diante da equipe reduzida e das dificuldades de interiorização Por essa razão a coordenação também apresentou uma manifestação anexa em respeito à necessidade de reforço ao NEAURB Nesse cenário a coordenação apontou ser inviável a atuação eficiente com a estrutura atual do Núcleo Especializado que tem uma atuação em quase 600 municípios e mais de 250 comarcas do Estado de São Paulo contando com 3 coordenadores para a realização dessas atribuições cotidianas informa que houve acréscimo na quantidade e qualidade de suportes ofertados que somaram 63 nesse semestre destacou o suporte à unidade de São Sebastião à unidade de Marília e ainda aos moradores atingidos pela obra Rodovia Miguel Melhado na cidade de Campinas A coordenação ela deu continuidade à elaboração dos modelos e comunicados à carreira a respeito do tema da DPF 828 bem como participou das audiências de mediação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJ São Paulo estrutura que sucedeu o GAORP é uma iniciativa que reforça as articulações com entidades do poder público e judiciário eu fiz uma listagem das ações judiciais extrajudiciais que foram acompanhadas ou propostas pelo Núcleo a quais encontram nesse voto já assinado no processo CEI e o relatório também aponta uma série de atuações extrajudiciais dentre as quais ações para garantir o acesso regular à água potável do acampamento recanto do povo a provocação do poder público de São Vicente para garantir moradia adequada à favela do Bulgre entre outras ações por fim em relação às ações de intercâmbio em conjunto com a EDEP e órgãos de execução indicou também que os coordenadores participaram de 113 reuniões 33 delas presenciais 78 online e organizaram eventos de educação em direitos presencial e nove eventos externos promovidos por outra entidade antisposto diante do extenso e pormenorizar o relatório semestral bem como da documentação que o acompanhou por meio dos links inseridos no corpo do texto voto por sua aprovação por fim ante os pontos trazidos pelo relatório relacionados à necessidade de que a expansão da tutela coletiva seja realizada de forma mais célere e intensa sobre pena do núcleo de habitação esvaziar sua função precípua de desenvolver uma atuação estratégica recomendo que nas próximas discussões sobre o processo sobre o próximo processo de expansão da defensoria pública do estado sejam considerados os relatórios do núcleo especializado de habitação e urbanismo em relação à atuação da tutela coletiva da instituição é como um voto e devolvo a palavra à presidência agradeço a excelentíssima conselheira relatora em discussão aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado gostaria de consultar aos excelentíssimos conselheiros e conselheiras se há mais algum processo para votação tem processo excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo Coelho um pedido de exceção à pauta é o último de hoje claro excelente com a palavra obrigado presidente enquanto conselheiro Luiz Eduardo separa o voto com relação à expansão agradecendo de novo este colegiado pela votação e pela definição das atribuições eu pergunto se serão marcadas reuniões das subdefensorias públicas gerais junto com as unidades com relação às cargas de reforço para que possa ser definido também junto aos colegas já que nós sabemos que as dinâmicas são muito diversas com as unidades e seria interessante que isso fosse feito antes da remoção até para que os colegas inscritos na remoção saibam exatamente o que eles farão e não gere depois também nenhum ruído ou insegurança com relação a isso Boa tarde a todos já incluí para que a gente possa agendar reuniões específicas com esse tema com os coordenadores principalmente diante de algumas das decisões que foram tomadas hoje algumas especificações e também com eventuais unidades que tenham ficado de fora desse primeiro levantamento para identificar se há condições de recebimento imediato desses cargos também para que a gente possa pensar em outras alternativas para agilizar também esse procedimento Quer também fazer o comentário quanto à segunda sub? Boa tarde também a todos é só reforçar a fala da conselheira Patrícia que a segunda sub também a gente vai fazer as mesmas reuniões com a unidade e também prestar todo o auxílio possível para que a instalação ocorra de forma tranquila Obrigado Agradeço a manifestação encaminharemos dessa forma mas que isso agradeça a sugestão acho que esse processo todo é um processo que exigirá de todos e todas uma concentração de esforços desse momento que a gente conseguiu vencer a formalização do quanto foi decidido pelo colegiado novamente vou agradecer aqui a participação de todos o esforço de todos para que nós avancemos nessa matéria como eu fiz referência no início o departamento de recursos humanos estava aguardando essa publicação para que a gente pudesse iniciar o processo aqui nesse calendário sim agora o processo de remoção reforçando a publicação da lista de antiguidade prevista para o dia 26 do 8 previsão sujeita a adequações mas previsão de lançamento da lista de antiguidade no dia 26 do 8 previsão de publicação do edital no dia 2 do 9 e finalização da remoção atos de classificação no 23 do 9 e remoção e pedidos do trânsito no dia 23 também do 9 então nesse sentido nós iremos a partir dessa semana retirar todas as dúvidas a respeito desse processamento realmente fazer o contato com cada uma das unidades para que esse processo que por óbvio é um processo grande que mexe com a atuação e a dinâmica da vida das pessoas a remoção faz com que a gente tenha alterações na dinâmica de vida de todos e todas seja o mais tranquilo possível contem com a defensoria pública geral a segunda e terceira subdefensorias públicas estaremos todos aqui coordenados e concentrados nesse sentido sempre também à disposição para todas as sugestões caso tenham qualquer sugestão que a gente possa encaminhar como essa da reunião achei absolutamente pertinente que a gente faça para que o processo seja o mais tranquilo possível aqui o último processo excetuado a pauta por sugestão do excelentíssimo conselheiro relator de número 2024-0014-647 vossa excelência conselheiro Luiz Eduardo Coelho com a palavra senhores conselheiros senhora presidência esse processo foi o que eu pedi visto a semana passada que trata a respeito da situação que envolve o núcleo de segunda instância e tribunais superiores eu pedi vista basicamente por uma questão e um objetivo de tentar aprofundar naquilo que eu acho que deve ser a solução para esse núcleo talvez o único da defensoria pública que tem enfrentado esse questionamento eu pensei bastante sobre isso e num primeiro momento eu acredito que nós caminhamos sempre em evolução e eu já disse isso novo na votação e volto a dizer agora talvez a solução para esse tipo de processo especialmente da atuação no núcleo dos tribunais superiores seria que não houvesse limitação de inscrição de membros para participar do referido do núcleo mas enquanto isso não for feito e até já instei o atual coordenador para que o faça mediante plenária do núcleo para aprovação de número de colegas de forma indistinta eu li o voto as ponderações de colegas todos a respeito e eu na verdade apenas para tentar resolver de fato essa questão a votação desses processos é bastante complexa porque ela envolve de um lado a adoção de critérios e do outro a aplicação dos critérios aos colegas inscritos hoje mesmo o colega Alan fez a adaptação de um voto dele em relação ao núcleo porque o colega estaria incluído em outro núcleo e aí essa dinâmica é muito comum nessa situação dos núcleos então esses processos até se espacificarem levam um certo tempo para que isso aconteça no caso específico dos núcleos de tribunais superiores chegou ao meu conhecimento de que alguns membros por motivos outros foram ou abarcados em outro núcleo ou desistiram de suas inscrições razão pela qual o atual núcleo está desfalcado de suas atribuições e de seus membros e por isso hoje pela manhã entrei em contato com a presidência e falei olha presidência talvez sugere algum tipo de intercorrência lá haja vista que os colegas indicados para ter referido o núcleo exercem suas atribuições e com um número menor vai ser mais difícil para os colegas fazerem o mesmo enfrentamento e para piorar um número menor com pessoas querendo entrar não tem muito sentido que a gente fique ali procrastinando o ingresso desses colegas e nesse sentido então acredito que a gente deve recolocar essa questão em votação a grosso modo há no voto tanto escrito quanto oral e na verdade eu acho que o oral todos os debates fazem parte desse voto porque é difícil nós vamos debatendo o assunto durante a sessão e vai sofrendo alteração como aconteceu a própria expansão como é que vai ser o cargo do JVD vai ser assim ou vai ser assado a gente teve que fazer ajuste eu acho que esse processo passou por isso também então considerando tudo o que foi debatido todas as posições os entendimentos e tudo mais tem uma lista de colegas lá de suplência para ser atendida como eu só pedi vista desse processo a sugestão da presidência foi que eu devolveria o processo a relatora e o revisor para que eles incorporassem e chamassem a lista de suplência para que ocupasse essa posição salvo o melhor juízo a relatora é a conselheira Mariana com revisão com vista que até eu mesmo pedi vista inicialmente com camarão se a conselheira Mariana está de acordo com o que parece dito da presidência que sim só um segundo a interesse não foi vista minha tá sim eu estou devolvendo a vista para você chamar o suplente se você quiser eu chamo é que pelo regimento então vossa excelência vai abrir mão da vista sem manifestação foi o voto que prepondera foi o voto que foi debatido neste conselho com todas as alterações sofridas transcrito pela voto escrito ou voto oral transcrito o transcrito sim e com todas as alterações que foram feitas mudou isso mudou aquilo fulaninho ok o meu problema agora é e por isso que eu estou devolvendo com esta emergência nós temos um desfalque lá por conta de carências de lugares a dúvida é a senhora se sente confortável em chamar os suplentes ou quer que eu coloque em votação a lista de suplência é só isso já existe a lista de suplência é só para promover o suplente a membro é que nós temos uma questão regimental aqui envolvida conselheiro eu entendo assim como foi feito em todos os processos dos membros de núcleos após a votação a secretaria ela elabora uma lista a lista final que não é a que está aqui porque a lista daqui foi baseada justamente no voto escrito que não corresponde ao voto oral e vossa excelência está se manifestando pelo voto oral que precisa ser trazido aqui para a votação se vai ser o transcrito tem o transcrito que é a leitura do oral e tem o escrito que o camarão que o conselho do camarão colocou que tem divergência e aí nós precisamos definir qual voto será o definitivo né neste colegiado a partir disso a secretaria do conselho elabora uma lista com essa lista nós saberemos exatamente os membros de forma formalizada pela secretaria do conselho e aí com isso eu consigo enquanto relatora puxar os suplentes e ver a lista final o que eu fiz toda essa coisa falei com o conselheiro camarão falei com a secretaria falei olha há no processo uma lista se ela é divergente ou não a gente pode divergir mas a lista lá o que eu fiz foi olhei a lista e falei então se há uma dúvida sobre a lisura da lista não sei se há uma dúvida sobre a rigidez da lista não seria rigidez conselheiro a minha dúvida para eu poder explicar para a vossa excelência é que nós temos uma divergência dos votos e isso impacta na lista pois bem entendi então nós precisamos definir qual vai ser o voto vencedor o que eu fiz foi sem alterar a lista que lá está sem alterar a lista que lá está porque na minha opinião o voto se consolidou porque a lista foi bolada com base no que foi transcrito para a ata pelo menos é o que assim eu aguardo porque então mas eu não entrei no mérito se foi isso ou se foi aquilo o que eu fiz foi eu peguei lá o processo e nem ele tem uma lista eu não fui eu que criei a lista então o que eu peguei havendo vacâncias nas posições chamo a lista que está de suplência e vamos para frente ah mas há uma divergência que o João está fora da lista ou o Pedro está fora da lista ou deveria está-lo na minha perspectiva aí falo somente por mim não pelos outros se alguém nesse sentido está lá na lista errada é possível se adaptar e se resolver o problema mediante impugnação ou não mediante achar ou ouvir um material aqui qual é a questão dá para acertar vossa excelência você me concede uma parte só em termos de sugestão de encaminhamento nos termos do que nós havíamos previamente até imaginado trata-se de um processo que estava com vista sim esse processo necessita retornar a pauta para uma decisão a respeito de qual voto prevalece voto que foi juntado aos autos ou voto transcrito acho que nesse sentido o conselheiro relator está trazendo com a manifestação que me parece de que o que vale é o voto transcrito particularmente a presidência entende que a questão da definição das suplências é uma definição da relatoria nesse caso vossa excelência trouxe a manifestação com relação ao voto à vista traria a manifestação com relação à vista vossa excelência como relatora faria a manifestação com relação à suplência publicando reorganizando e publicando para impugnação excelência é que a lista que consta no processo foi feita pela secretaria com base no voto escrito que é o que tinha inclusive a época porque a transcrição foi solicitada por mim apenas em momento posterior então a secretaria agiu corretamente usando o voto que era escrito e que constava então como nós precisamos agora de uma nova lista porque pelo entendimento do voto vista e meu e me parece que é seguido por vossas excelências é vai ter que ter uma retificação dessa lista porque o voto transcrito diverge do voto que havia sido encartado aos autos então nós precisamos que a secretaria faça uma nova lista e a partir disso eu consigo avaliar presidente quer que eu posso escutar bem inscrito claro pela ordem de inscrição conselheiro Leonardo Paulo eu agradeço eu só fiquei com uma dúvida aqui os termos escritos transcritos oral e tal eu tinha entendido e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor ou de mérito é só o que eu entendi que teve uma justificativa do relator dizendo que ele proferiu um voto e que fez os ajustes durante os debates da sessão e que por isso no voto que ele juntou aos autos pelo que eu entendi constavam pequenas divergências segundo o que foi falado aqui na sessão passada a minha até então a minha compreensão é que o que o Valeria é o que está o voto que foi usado pela secretaria que publicou na ata quer uma parte pode falar obrigada conselheiro a secretaria elaborou com base no voto escrito mas pelo voto vista valeria o transcrito então seria uma outra lista é então essa é a minha divergência justamente porque na minha opinião assim o que valeria era o voto escrito se for opinião dos conselheiros todos aqui em outro sentido eu não tenho problema nenhum em aderir mas o que eu imagino era isso agora eu não sei consulto a vossas excelências excelentíssima conselheira muito obrigado por manifestação do excelentíssimo conselheiro Leonardo de Paula com a palavra excelentíssima conselheira Patrícia em termos de sugestão de encaminhamento também considerando que foi apontado que a lista do voto vista tem poucas alterações comparadas com o voto transcrito seria juntar essa lista do voto transcrito para a gente comparar com a outra lista que está no processo ver se de fato tem alguma divergência e se não tiver pontualmente nenhuma divergência a gente segue para a relatora e se tiver a gente só vê quais são divergentes ali pontualmente existe divergência da Simone Lavelle salvo o melhor juízo posso estar enganada teria também uma mudança da ordem posso estar enganada nesse ponto mas seria melhor confirmar minha sugestão seria que a secretaria pudesse ao longo da semana a reorganizar a lista a partir do voto transcrito com a carga do processo eu consigo então avaliar e chamar os planos eu agradeço excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão pediu a palavra se inscreveu eu gostaria só de então antes de passar a palavra se me permite excelentíssimo conselheiro de colocar aqui como encaminhamento caso vossas excelências entendam então de pedir para a secretaria que faça ao longo da semana essa lista com base no voto transcrito para retorno do processo à pauta vossa excelência tem a palavra obrigado presidente esse tema aqui desse voto do núcleo de segunda instância já voltou aqui para as nossas discussões algumas vezes e me parece que grosso modo que está sendo proposto pela conselheira Mariana que o colegiado decida a forma como eu votei eu me lembro de ter feito esses apontamentos durante a discussão de que faria alguns ajustes no meu voto no decorrer dos debates e é exatamente para isso que eles têm os debates um deles inclusive eu acho que foi você Patrícia que mencionou o fato da Simone não participar mais da gestão e aí eu constatando um erro de premissa no meu voto eu fiz a alteração ali e eu me lembro que ao final da sessão depois de muito desgaste muita discussão a sessão foi paralisada para que a gente tentasse obter algum tipo de consenso e os colegas estavam indo presencial ficaram discutindo esse assunto enquanto os colegas estavam remoto e a carreira como um todo aguardava essa tentativa de articulação para obter um consenso ao final isso não foi obtido lamentavelmente e aí na sequência a minha assim que a sessão voltou o meu voto foi encaminhado como divergência a gente abriu a votação nominal e na sequência a sessão foi encerrada e não me parece que faz sentido a gente discutir essa questão do voto transcrito do voto escrito porque o voto que é lido não necessariamente é o voto que é encaminhado para os colegas em termos de divergência e eu digo isso porque em todos os processos há a tentativa de obter o consenso e há a maturação do tema durante os debates e é exatamente por isso que nós deixamos para juntar o voto escrito só depois da sessão ou pelo menos depois da votação e exatamente o que aconteceu aqui eu incorporei inclusive no meu voto escrito a desistência dos colegas que se manifestaram inclusive presencialmente aí no plenário aí no colegiado então eu entendo o objetivo estratégico de tensionar nesse processo faz parte do jogo mas do ponto de vista formal eu não vejo nenhuma possibilidade de submeter ao colegiado a decisão de como eu votei e de como os outros colegas votaram de todo modo até para resolver isso de uma maneira bastante pragmática como o processo foi com vista para o conselheiro Luiz Eduardo é claro que o processo ainda não se encerrou e é uma previsão regimental expressa no sentido de todos podem alterar o seu voto até o final da votação até o final a decisão final do processo e fica aqui o meu encaminhamento para que a gente siga com o voto divergente que foi apresentado por escrito que é de fato a forma como eu votei na sessão tentando sintetizar boa parte das discussões que foram realizadas naquele dia e assim espero que a gente resolva esse problema em definitivo que os colegas que vão para o núcleo de segunda instância possam trabalhar da maneira mais adequada e efetivamente como o conselheiro Luiz Eduardo mencionou pela manhã havendo discordância de alguns interessados que seja interposto no curso cabível e assim por diante obrigado presidente eu deixo a manifestação do excelentíssimo conselheiro conselheiro Luiz Eduardo com a palavra presidente a título de sugestão só para tentar resolver isso de forma mais branda possível vamos pegar pedir para a secretaria certificar as duas listas fazer a comparação entre elas e aí a gente na próxima sessão liquida essa fatura publica a lista e os colegas aí que possam exercer os seus respectivos direitos porque também fica uma situação meio jocosa na medida que a pessoa enquanto não publicar efetivamente ela nem recorrer ela pode se sentir prejudicada então para que a gente não raste isso para além do que necessário a sugestão seria bem essa que seja feita a lista da secretaria que haja a pontuação do que se houve alguma questão a ser resolvida feita essa lista a gente publica e aí como dito já é repetido cada colega vai poder aí pelo menos saber o que foi definitivamente aprovado e aí a respectiva escolha com a advertência que eu falei fosse da minha característica o certo seria isso coloquem todos lá e sejamos felizes claro excelentíssimo a presidência está de acordo com o encaminhamento excelentíssima conselheira Mariana Borgerez com a palavra estou de acordo também com o encaminhamento que a secretaria ela faça então as duas listas que haja comparação e que valha o voto transcrito apenas para deixar claro que o núcleo estar defasado hoje não é um prejuízo que possa ser atribuído a mim já que eu não pedi vista desse processo e eu pedi inclusive que na última sessão tivesse havido a votação pelo voto definitivo mas não foi possível eu entendo perfeitamente mas esse ônus não é meu e não se trata de uma tentativa de desgaste político como o conselheiro Camarão colocou tudo se transforma em divergência política e na verdade eu estou trazendo aqui um aspecto técnico e acredito que seria desmerecer a questão tratar isso como um mero ajuste de voto sendo que interfere diretamente nos membros então não é um mero ajuste de voto não é uma mera formalidade e não foi tentativa nenhuma de segurar esse processo até mesmo porque eu insisti muito para que na última sessão fosse votado e hoje eu inclusive esse questionamento ao conselheiro Luiz Eduardo se ele pretendia tirar da vista porque o núcleo está com seis membros a menos então apenas para deixar claro que essa preocupação partiu de mim e que ela não se volte portanto contra mim muito obrigada agradeço aos excelentíssimos conselheiros em razão das manifestações então encaminhamos dessa forma a secretaria vai providenciar a transcrição das listas da lista para comparação vai fazer a certificação e retornar aos autos durante a semana juntada durante a semana para a ciência de todos e todas gostaria de assim agradecer a vossas excelências pela sessão desejar um excelente final de semana declaro encerrada a sessão ordinária do conselho superior de número 844 1244 13. 1445 1405 14 fixos 1465 15 luz 156 156 2090 22 table 19 20 15 16 25